Faltando poucos dias para a tradicional ceia de Natal, nós da LFTV preparamos para você uma receita diferente, mas que vai surpreender todos os convidados. E por isso recebemos, na verdade ela nos recebe, para fazer essa receita. Emily Melo, chefe, que trabalha com alimentos naturais, uma alimentação mais saudável. Fala para a gente então qual é a receita do dia. Nessa pegada bem saudável de Natal, a gente tem uma farofa de girassol, de semente de girassol, um molho de manga, abacaxi e hortelã. E a gente tem aqui uma picanha suína, que esse molho vai em cima da picanha suína, vai ficar sensacional. Então, vamos conferir a receita? A gente tirou do marinado, agora a gente bota o sal, para também não ficar muito salgado. Um fio de azeite, aí vamos para o segredinho aqui, ó, do cominho, da sementinha. Vamos esperar esse azeite ficar quente. E vamos deixar esse cominho cheirar. Assim que subir o cheirinho, com a gordurinha para baixo, ó. A primeira coisa, torrar nossas sementes. A gente vai fazer um molho de abacaxi e manga. Vou botar o abacaxi, a manga. Vou botar uma pitada de sal. Não vou usar açúcar. Mas vou botar também uma pitadinha de pimenta branca. E agora vou botar bem baixinho. E ela vai derreter aí. Depois a gente vai botar o hortelã no final. Depois de deixar, ó como tá douradinho. Depois de dourar, a própria... Ele não fica tão líquido, ele fica mais espesso. Depois de todo esse trabalho, finalmente chegou a melhor parte, né? Que é experimentar a receita. Exatamente. Vale lembrar que a gente usou o máximo do próprio produto, do insumo. E eu desejo a vocês uma excelente C. Agora, diz aí se você aprova. Bom, eu já vou provar meu pedacinho aqui. E dá nota, viu? Eu vou terminar por aqui, porque eu vou aproveitar, né? Mas fica a receita pra você que tá em casa procurando alguma coisa diferente pra fazer no Natal. A nota é 10. Viu? Maravilhosa. Ai, que bom. Obrigada. Bom Natal pra vocês. E aproveitem, façam. Utilizem o que vocês têm em casa. Vocês podem substituir. Usem a imaginação. E usem o coração pra fazer a receita de Natal de vocês. Bom Natal. Feliz Natal.